Música Olá, muito bom dia pra você. Estamos na época da colheita do abacate e os produtores estão bem satisfeitos com os resultados da atual safra. O repórter Leonardo Gonçalves foi até uma fazenda em Campo Limpo, Goiás e traz todos os detalhes pra gente. O abacate se tornou queridinho pelo sabor, valor nutricional, benefícios para o coração e versatilidade, podendo ser usado em receitas doces e salgadas. E você sabia que se produz muito abacate em Goiás? Nossa produção vai de janeiro a junho, como é o caso da plantação de Campo Limpo de Goiás, na região central do estado. Do plantio até começar a produzir, o abacateiro leva em torno de 5 a 6 anos. O produtor precisa ter realmente paciência para fazer o manejo correto, para começar a produzir, né? Antigamente, gente, o abacate era visto como uma fruta calórica, mas agora não, passou a fazer parte de dietas. O abacateiro virou um alimento fitness, vamos dizer, né? E é um alimento rico em muita coisa, né, Alexandre? Isso, rico em ômega 3 e ele é um anti-inflamatório natural, né? E deixou de ser aquele vilão de comida calórica, né? Na verdade, o ômega 3, ela favorece demais o corpo humano, né? E como que está a safra neste ano? Você que começa a colher o abacate aqui na região de Campo Limpo, no mês de janeiro. É, a safra está boa, né? A chuva ajudou a gente bem, graças a Deus, né? E vamos ver como que vai ser o período desse ano, né? Por exemplo, o manejo é muito complicado, ele é difícil de cuidar de um pé de abacate? O período mais crítico do abacate, eu como produtor, que eu falo, é o período da florada. Se a gente perder aquela janela de entrada da florada, você perde o ano todo. Então, é aqueles 45 dias que a gente tem que estar dormindo dentro do abacate para ver o que está acontecendo, sabe? Se você perder essa janela, aí você perde o ano todo. O Alexandre cultiva 3.200 pés de abacate numa área de 30 hectares e o produtor trabalha com quatro variedades, Breda, Quintal, Geada e Fortuna. Esse aqui é o qual? Esse é o Fortuna. Esse é o Fortuna. É uma fruta muito bonita, um peso mais ou menos um quilo. Para ir para o mercado, esse aqui é o tamanho ideal? É, o consumidor brasileiro tem a mania de comprar o maior, né? Então, a gente tenta produzir sempre o maior, porque é assim que funciona o mercado. E como que está o mercado esse ano? Quanto está a caixa, por exemplo, de 21, 22 quilos? Em torno de 35, 40, né? Esse valor está baixo, está bom, está dando lucrinho ou não? Está razoável, não está assim, é bom, né? Mas dá para a gente ir pagando as contas. Geralmente, o consumidor compra o abacate mais verdinho, mas pode demorar a amadurecer. E tem uma técnica que acelera o processo de amadurecimento. Tem uma receita popular que realmente funciona, que é você deixar o abacate embrulhado no jornal e num lugar mais quente, não muito quente. Não colocar no fogo, no forno, não. Não, não, um lugar mais abafado. Mais abafado. Ele adianta bem o processo de maturação da fruta. Então... E não colocar na geladeira. Então, se a pessoa comprar, colocar na geladeira pensando que vai preservar a fruta lá ou ela vai amadurecer mais rápido, pode esquecer? Pode. Mumifica lá dentro, mas não amadurece? Não madura. Mumifica na geladeira, hein? Que dica interessante. Em 2020, o Brasil teve uma participação menor nas exportações globais de carne de frango. Outros países também registraram queda no mercado mundial. O país, no ano passado, exportou mais de 4 milhões de toneladas do produto. Na comparação com 2019, houve uma queda de pouco mais de 1% quanto ao volume embarcado. Esses números foram representados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que aponta ainda que o Brasil teve um recuo em termos de participação no mercado global de exportações, ficando com 28,7% da atividade mundial, o que significa uma baixa de aproximadamente 1% com o ciclo anterior. Além do Brasil, Argentina, China, Tailândia e União Europeia também tiveram menor participação. Um casal de produtores rurais decidiu investir na compra de minivacas para a produção de leite. Acontece que, com o tempo, os animais se mostraram mais rentáveis para o gado de corte e, claro, tem o fato também de ocuparem menos espaço. A propriedade fica localizada em Faxinal dos Carvalhos, distante 15 quilômetros do centro de Fraiburgo, e trabalha com gado leiteiro. Mas há cerca de um ano, decidiu investir em mais uma outra atividade. Na verdade, a gente investiu nas minivacas para ter mais uma fonte de renda. A gente já trabalha com gado leiteiro e, simplesmente, só no gado leiteiro, daqui a pouco tem épocas do alto e baixo. Hoje, eles têm cinco animais, três fêmeas e dois machos, que são as matrizes do começo do plantel das minivacas. A ideia de iniciar a criação foi da Gesiele Munaro. São umas vaquinhas bem rústicas, você pode ter elas no campo, que elas não vão perder peso. Então, para as crianças foi muito bom. Eles estão sempre no meio delas, estão sempre cuidando, ajudando a cuidar no manejo. A Heloísa, de 10 anos, e o Vinícius, de 6, que são filhos do casal, adoraram a ideia dos pais de adquirirem os animais. Eu achei muito legal, pelo fato de elas serem pequenas, para a gente ajudar a cuidar bem melhor. E também é muito legal ter esse bichinho, sabe? Mas a intenção da família Munaro é ampliar o plantel, para que possa ser utilizado também como gado de corte. A gente investiu nas minivacas com a intenção de fazer gado leiteiro. Mas como a gente estava saindo da ordem mecanizada, que é a ordem que a gente mesmo acopla nas vacas, para a ordem robotizada, as minivacas não iam se encaixar no padrão da ordem robotizada. A gente foi pesquisar, olha, hoje a internet tem muitas fontes, né? Então a gente foi ver que o gado, a minivaca, ela produz uma carne mais saborosa, mais macia, pela estrutura das fibras musculares mais curta. Além disso, futuramente, eles também pretendem comercializar as minivacas. Para que elas possam ser utilizadas em outras propriedades rurais. Pelo fato das vaquinhas se encaixarem em pequenas propriedades, de repente o produtor pode estar montando o seu plantel também, outros produtores, né? Onde cabem ali cinco vaquinhas no metade, numa vaca grande você não pode manter isso, né? Elas vão comer bem mais. Então eu acho assim que é uma ideia muito produtiva para outros produtores estarem adquirindo. Agora a gente fala das exportações de carne suína. Elas podem fechar o mês de abril com resultado histórico. Números preliminares já apontam alta. Até agora, em 20 dias úteis, o país já embarcou mais de 76 mil toneladas do produto para mercados internacionais. Na comparação com as quatro semanas do mesmo período do ano passado, as vendas internacionais de 2021 apresentaram uma alta de 21%. Só para efeito de comparação, nos 20 dias úteis de abril de 2020, as exportações ficaram próximas de 63 mil toneladas. Os dados pertencem ao Ministério da Economia e fazem parte de um levantamento preliminar divulgado nesta semana. Caso a média até o final do mês atual se mantenha, os embarques de carne suína podem superar a marca de 100 mil toneladas negociadas. Esse resultado tende a se tornar um dos mais significativos do segmento. Mesmo com os aumentos, a Petrobras registrou alta na venda de combustíveis no primeiro trimestre de 2021. Entre janeiro e março, a produção do diesel cresceu quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. As vendas subiram 20%. Para a Petrobras, a alta ocorreu devido à maior competitividade de mercado. Só neste ano, o diesel já acumula uma alta de 36%. Com a recuperação da produção catarinense, a atual safra de banana tem preocupado os produtores e é que o volume disponível no atacado está maior que o ritmo de vendas. O preço da banana nanica tem recuado nas regiões produtoras neste mês, devido principalmente à colheita no Vale do Ribeira, em São Paulo. Segundo o CPI, além do aumento da oferta, a demanda pela variedade segue limitada, refletindo as medidas restritivas para a contenção da Covid-19. Na parcial de abril, o preço da banana está sendo comercializado a R$ 1,05, 34% menor que o mesmo período de março e 16% inferior à média de abril de 2020. Colaboradores apontam que esse panorama tem preocupado produtores, já que, somando à produção catarinense, o volume está aumentando gradualmente no mercado interno e as vendas não têm acompanhado esse ritmo. Além disso, os custos também subiram, impulsionados pelas valorizações de fertilizantes, óleo mineral e defensivos agrícolas. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Espero você no próximo Record News Rural. Até lá! Legenda Adriana Zanotto